Essa é uma homenagem à nossa eterna rainha do rock, a Rita Lee, com toda a sua irreverência, todo o seu talento, toda a sua vanguarda, que marcou a minha vida e com certeza de milhões de outras pessoas, então ela era mais ou menos assim. Portanto, o segredo da vida qual é? A gente nasce, a gente cresce, a gente estuda, trabalha, arranja um emprego, ganha grana, vai ao supermercado, tosta toda a grana na comida, chega em casa, faz comida, come tudo e tudo vira tosse. Sou dependente do amor. Tchau. 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 Sou dependente do amor Baby, meu copo deu de paixão O meu limão Andalos, andalos, andalos Andalos, andalos, andalos Andalos, andalos, andalos Andalos, andalos, andalos E os amigos dizem que essa coisa vicia Amém Andalos, andalos, andalos Andalos, andalos Andalos, andalos, andalos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Me aqueça E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Toda vozinha, ela é toda do bem, ela é tão galera Ah, que fuder, sabe? Chata, paca! Chupa, chupa Atlantida Atlantida Atleta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma olhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucura Uma olhada de suor Uma olhada de suor Loucura Uma olhada de suor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri De frente e de trás Eu te amo cada vez mais, mais, mais Pega rapaz, me pega rapaz De frente e de trás, cada vez mais De frente e de trás, cada vez mais De frente e de trás Eu te amo cada vez mais, mais, mais Pega rapaz, me pega rapaz De frente e de trás, cada vez mais De frente e de trás, cada vez mais De frente e de trás, cada vez mais Cada vez mais De trás, cada vez mais De trás, cada vez mais De trás, cada vez mais Sustenderam os jardins da Babilônia Mas meus tempos são de aço, cada vez mais Eu te amo cada vez mais Eu faço o mundo Eu te amo cada vez mais 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.